Professor, o senhor deve estar acostumado às redes sociais, deve saber que algumas pessoas se escondem atrás de nomes e fotos que não são identificadas. Então, o Corvo Miserável pergunta se nós vamos falar de masculinicídio. Responde pra ele. Eu acho que é tão irrelevante, naquilo que em medicina a gente chamaria de epidemiologia, isto é, de incidência do fato, que fica estranho supor que alguém queira trazer à tona uma questão como essa. Então, se a gente fala em feminicídio, nós vamos falar, então, do assassinato de homens. É um argumento muito pequeno, nós temos que lembrar algo, Mariana, eu vivo dizendo isso. Machismo não é o contrário de feminismo. Machismo é a suposição de que nós, homens, somos superiores. Feminismo não é a suposição de que mulheres são superiores. Feminismo é a crença de que homens e mulheres somos iguais. Por isso, o feminismo não é uma coisa só de mulheres. Eu sou feminista. Eu tenho também a crença de que assim é. É claro que eu posso ter conduta machista em várias situações, assim como mulheres também eu podem. Mas o contrário de machismo não é feminismo. Eu sempre digo, alguns até se irritam, e digo isso até com tranquilidade, que o contrário de machismo é inteligência, não é feminismo. E nessa hora, o impacto é mais forte. Gente, pra ficar claro, pra gente desenhar, quando uma mulher é assassinada durante um assalto, isso não é um feminicídio, isso é um homicídio. Aliás, é um latrocínio, é um assalto seguido de morte. A polícia põe lá, latrocínio. Ela foi assassinada, quando ela é assassinada pelo companheiro, o caso da Elisa, que era a mãe do filho do goleiro Bruno, aquilo foi um feminicídio. O caso que aconteceu em Campinas, o caso que aconteceu em Piracicaba, de um homem, ex-marido, ciumento, entrou na casa da ex-mulher, matou a ex-mulher, a irmã dela, a mãe dela, os filhos. Isso é feminicídio. A chacina em Campinas foi um feminicídio? Para especialistas, sim. Vocês se lembram dessa chacina? Isso é muito típico. É um caso que dá a entender o que é o feminicídio. Essas mulheres foram assassinadas pelo fato de serem mulheres, pela relação que tinham com o assassino, com o fato de que o ex-companheiro dela não aceitava que ela não fosse sua companheira mais. E, além disso, o feminicídio tem características de crueldade, em muitos casos, de um ensanhamento, falamos em espanhol. Como é um ensanhamento? Como é que a gente vai traduzir isso, Lúcia? O feminicídio, tal como tipificado aqui no Brasil, ele vai ocorrer quando você estiver no polo passivo o quê? Uma mulher, num contexto, qual contexto? De violência doméstica e familiar, que vê de regra aquela praticada pelo parceiro, pelo companheiro dela, ou mesmo pelo namorado, vamos dizer assim. Ou em razão de um menosprezo em relação à condição de mulher dela. Por exemplo, o sujeito que tem, por exemplo, uma fixação, serialquilha, que mata prostitutas. Essa é uma situação que pode se enquadrar em tese no feminicídio? Sim, é uma questão de menospreza à condição feminina. É uma questão de misoginia, de ódio às mulheres. Então, pode configurar em tese o feminicídio? Pode. Mas o que a gente vai ter mais recorrente é justamente no campo da violência doméstica e familiar contra a mulher. E por que foi necessário tipificar? Porque essas mulheres morrem com requintes via de regra de crueldade. diferente, muitas vezes, de um assassinato, de um homicídio que ocorre na esfera urbana, na violência urbana, de uma forma geral. Na violência urbana, você tem um disparo de arma de fogo, matou, acabou. Mas a mulher, normalmente, ela tem o rosto danificado, ela sofre, às vezes, uma violência sexual. Caso de incêndio namorado joga ácido no rosto da mulher, quantas notícias. O feminicídio tem também aquele viés de desconstruir, desfigurar aquela imagem feminina. Se você observa, é claro que a gente precisa lembrar, às vezes, se falar, existe as feminazes, isto é, as mulheres que são tão feministas que elas se aproximariam de uma forma excludente, como o nazismo. E isso é muito usual, especialmente nas redes sociais, se discute isso. Nós temos que lembrar que há exagero em várias posições políticas, entre elas, por parte de alguns ou de algumas feministas. Você tem o exagero no campo da religião, do esporte, da política. Isso não anula, isso não apaga, isso não abafa a importância de se discutir o feminicídio. O fato de você ter posturas ou oposições que a gente considere exageradas ou estranhas, ou até neuróticas, por parte de homens e mulheres, não faz com que você descarte todo o restante. Nesse sentido, a gente precisa sempre lembrar, sempre, que há, sim, uma suposição de que a mulher na sociedade, ela é quase algo que está no campo do domínio, da propriedade masculina. Eu me lembro, nos anos 1970, vocês eram crianças ainda, havia um jornal francês que trazia na capa uma inscrição, um dos primeiros jornais feministas que eu vi na vida, que ele trazia todos os dias uma inscrição na capa, que era o seguinte, quando uma mulher vai andando na rua, se diz, lá vai uma mulher sozinha. Quando duas mulheres vão andando juntas na rua, se diz, lá vão duas mulheres sozinhas. Quando três mulheres vão andando juntas na rua, se diz, lá vão três mulheres sozinhas. Quantas mulheres juntas serão necessárias para que não se diga que elas estão sozinhas? Ora, esse tipo de espírito, ele mexe, indaga e faz com que a gente imagine o quanto que há uma suposição de que é assim, com mulher é assim. Então, tem de sê-lo. E, é claro, uma conversa como essa é exatamente a recusa a esse tipo de patifaria, que é o feminicídio, como sendo natural. Faz parte da vida, não faz. Faz parte da morte e a gente tem que recusar. Pergunta do João Paulo. Pois é, a gente ouve muito. Primeiro, eu queria dar aqui voz à Leny, porque ela estava querendo fazer uma intervenção, Mariana, fica à vontade. Leny, você tem microfone, vamos aqui, pode? Ai, gente, assim, eu estou, assim, muito orgulhosa de estar aqui. Em meio a tantas pessoas especiais, Mariana, o professor, essas duas mulheres maravilhosas. E eu gostaria de ressaltar uma coisa que o professor falou, de que ser feminista não quer dizer que você quer ser melhor que o homem, quer dizer que você quer igualdade, quer dizer que você quer que todos sejam tratados da mesma forma, da mesma maneira, com justiça, com igualdade. E outra coisa, professor, que você acabou de falar agora, que eu, assim, me deu vontade de levantar e aplaudir, é que quantas mulheres vão precisar para dizer que a mulher não está sozinha. Nós demos essa resposta agora, no dia 8, na Praça da Sé, quando as mulheres foram pedir por justiça, pedir por não a previdência, não a reforma previdenciária. Não a igualdade de idade na previdência. Exatamente. Então, agora, eu vou ter que fazer o papel do advogado do diabo e te dizer, as mulheres querem igualdade de... igualdade de gênero, e igualdade de direitos, mas, na hora da previdência, elas querem se aposentar mais cedo. Explique por que isso deveria continuar com uma diferença aqui no Brasil. Mariana, como todos sabem, você sai daqui e você não vai para casa descansar, não é? Não, eu vou passar no supermercado, depois eu vou fazer o jantar, eu vou buscar filho na escola. Você tem a sua dupla jornada, não é, Mariana? Então, a mulher, desde a hora que ela acorda, ela já está trabalhando, não é? Ela acorda, o esposo, ela faz o café, ela sai junto com ele para o trabalho, mas ela volta antes porque ela tem que pegar a criança na escola, porque ela precisa fazer o jantar e porque ela precisa, ainda antes de tudo, colocar as crianças para dormir. E arruma a casa e lava a roupa e lava a louça, a gente sabe que a mulher tem, sim, essa dupla, às vezes, uma tripla jornada. Quando a gente quiser saber se alguma frase ou algum pensamento é machista, qual é a pergunta que a gente se deve fazer? Eu penso na questão do respeito. Essa brincadeira vai desrespeitar alguém? Vai desrespeitar a mulher? Então, essa brincadeira não é sadia. Essa piada vai desqualificar uma mulher? Vai desqualificar um determinado segmento social? No caso, a gente está tratando da mulher, né? Que desqualifique a mulher, que coloque a mulher numa condição inferior, né? Essa não é uma brincadeira saudável, não é uma piada saudável. Vamos voltar a falar sobre machismo no Brasil, a questão do feminicídio com o professor Mário Sérgio Cortella, com a doutora Lúcia, do Ministério Público do Estado do Alto do Rio de Janeiro, com a doutora Nadine, da ONU Mulheres, com nossas duas convidadas, a Leni e a Gisele. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito obrigada. Até já. Só mais um pequeno intervalo. Tchau. Tchau. Tchau.